Música Olá pessoal, amigas e amigos Vídeo de hoje um pouquinho diferente Em primeiro lugar eu queria agradecer a todos que tem visto, viram o meu último vídeo que eu soltei ontem do Papo de Masteneiro, muito obrigado Apesar de ter o título de polêmica, aquele vídeo foi mais para fazer um alerta para alguns amigos, de todos os segmentos, quem está começando, quem já está estabelecido Complementar dizendo que eu tenho visto loja que vende de ferramenta, faz propaganda com artista famoso, com humorista, que eu adoro humorista inclusive Matheus Será, que é loja do Mecânico, faz propaganda, mas procura pouca gente na área de marcenaria Eu não sei quem está com a loja do Mecânico agora, não sei se é Adilson, não sei, não sei quem está com a loja do Mecânico agora da área nossa de marcenaria ou artesanato Mas Dutra Máquinas, Loja do Mecânico, Gasômetro Madeiras, Léo Máquinas não Léo Madeiras, Casa das Serras, J. Anacal a principal que mais vende Gente, vamos vir aqui para os marceneiros, não precisa ser eu não, que eu sou o que bota a cara na reta aqui para falar Porque eu não quero prejudicar meus colegas que estão precisando já do canal para manter suas famílias, para manter seu dia a dia No meu caso eu não preciso, graças a Deus, lógico que se eu receber uma proposta eu vou querer também, mas vamos lá Mas hoje o vídeo não é papo de marceneiro não, o vídeo é hoje na oficina Hoje na oficina, eu já tinha colocado essa peça no Instagram Eu ganhei essa plana grande de 45 centímetros É uma Rapier 600 Made in England Apesar de que aqui ela tem Stanley, deve ser da Stanley né gente Agora pode ser dessa Rapier também, alguém adaptou uma peça da Stanley aqui Ela é muito grande, eu limpei ela todinha, agradeceu meu amigo Pedrinho lá de Tarana Tio Pedrinho, olha aí a bichona, está cortando já, lógico que eu preciso afiar mais ainda essa lâmina Mas eu tirei toda a ferrugem dela, limpei tudo, desmontei do zero Uma pecinha ali do canto, quebrou, mas graças a Deus sobrou uma ponta de parafuso Eu abri o furo lá onde tinha agarrado o parafuso dentro, consegui parafusar ele um pouquinho novamente Se quebrar novamente no futuro eu vou fazer uma adaptação com outro parafuso ali de baixo a peça O último parafuso lá de dentro, que segura essa caixa todinha aqui e ela solta né Muito obrigado Pedrinho E aí, conversando com o Pereira agora hein amigo, Pereira obrigado pela inspiração hein Eu conversando com o Pereira amigo, Eliseu Pereira, agora por áudio aqui no WhatsApp Ele inclusive deve estar passando mais algum áudio agora, que faltou algum Agora são três e pouco da tarde do domingo tá gente Vou tentar fazer esse vídeo direto, vai ficar um pouquinho grande, mas para soltar direto sem edição Então vai aparecer eu indo lá desligar a máquina, ver se ela está funcionando Daquele jeito meu doido mesmo, aí está funcionando Então gente, o que me veio a ideia né, fazer uma... esse vídeo podia ser mais elaborado, mas vai assim mesmo tá Fazer uma pequena comparação de como era antes né, ferramentas e como é agora ó Por exemplo, eu tenho aqui vários tipos de planos, as grandes ó, essa de metal grande Agradecer o amigo Pedrinho novamente, eu ganho muita coisa tá gente Essa galopa gigante de 60 centímetros, Juninho Carpinteiro, muito obrigado por esse presente Eu já usei ele no vídeo aí, tempo atrás aí Tá, funcionou bem, agora falta o que? Eu estou com pena de ficar, de mudar, modificar essa planona tá, galopa tá Juninho Por isso que eu não mexi nela ainda, eu acho que eu vou guardar ela desse jeito aqui tá, nem verniz eu quis passar nem nada, deixar do jeito que ela é Essa aqui eu não pintei também, eu mantive natural, podia ter pintado todinha com as minhas cores aqui na oficina agora Então assim, antigamente usava-se o que pra planar madeira? Planar de mão, eu tenho aqui, comprada, que eu comprei recente Tem essa antiga aqui ó, pra consertar, ela quebrou, caiu no chão Ficou uma grande amiga, mas eu vou soldar, ela vai ficar restaurada Essa aqui é muito antiga, tem mais de 50 anos Tem essa miudinha antigona também, que eu ganhei ó, tá, já faz tempo que eu ganhei essa Aí em troca dessa, eu dei uma mais nova, dessa aqui pro Edson Azeias Mas eu ganhei essa pequenininha aqui, de um amigo aqui do bar, bem antiga, que era do pai dele Então tem várias planas de mão, antigamente, só na mão Fazia acabamentos, avalava canto, arretava, acertava madeira Com as planas de mão, não elétricas Mas agora, nós temos essas máquinas potentes aqui, essa aqui é a mais potente do mercado Não ganho nada da Uesbo não, tá gente? Ou da Vesbo, da Uesbo Mas eu encontrei procurando máquina forte, eu gosto de máquina forte Então eu tenho essa de mão, que é a plana de mão Rápida e tal, mas tira aquele glamour, aquela nostalgia antiga de a gente trabalhar com ferramenta manual, né? Isso aqui você ganha tempo, rapidez, precisão Eu tenho a plana de desengrosso, né? Que agora a marca da minha plana de desengrosso é a minha marca pessoal A minha cor, que é Tangerine Tools Vocês sabem que eu pinto minhas máquinas, né gente? Pra que eu vou fazer propaganda de graça? Ninguém tá gastando aqui no canal? Tenho essa que eu vou pintar em breve também Se a Uesbo não me procurar pra me patrocinar, eu vou pintar Porque é assim que eu faço, ela é novinha, só foi usada uma vez Ela faz o que? Adianta o serviço, dinamiza Eu tenho a desengrosso, que era daquela marca conhecida azul Agora ela é laranja Ótimo, e tem uma desenpenadeira antiga Dessas, né, industriais mesmo e tal Todas funcionam muito bem, me adiantam muito o serviço Mas a nostalgia tá aqui, ó Nessas antigondas, tá? Nossos avós, bisavós usavam, né? E meu avô, né, usava muito, eu lembro disso Não sobrou nenhuma ferramenta dele pra eu Pra eu guardar de lembrança, né? E agora ganhei essa, funcionando Já testei hoje, ela já aplanou madeira Tá ótimo, excelente Feliz da vida Em breve devo fazer alguma coisa com essas coisas Do mesmo jeito que antigamente se usava aqui, ó Furadeira de pu, ó Essa aqui não é muito antiga não, tem uns 20 anos, ó Pra furar Furadeira de peito, ó De peito por quê, ó? Você encostava aqui, ó Essa aqui é novinha, mas é modelo antigo, ó Chegou ontem pra mim Nos correios Chegou na hora que eu tava gravando o vídeo de papo de maceneira Olha que massa, ó Já testei, funciona bem, fura bem Vou fazer um projeto com essa furadeira E você tinha, então, o quê? Esse tipo de furadeira Bem antigo, bem clássico lá da Rocha Hoje em dia faz o quê? Hoje em dia, como é que faz, ó? Você pega uma... Opa, caiu Você pega uma bichona dessa aqui de 20 volts Olha a potência disso Espera que eu não apertei direito aqui não Espera aí Olha a potência disso Chega a dar tranco de tão forte que é Voltou de novo Então, gente Isso aqui hoje faz o lugar das furadeiras antigas E eu ainda tenho aquelas, né? De bancada Eu tenho a de mão menor, mais potente, né? Mas, ó Acabou Olha a praticidade Mas, antigamente Só tinha esses tipos aqui, ó Então Eu vou procurar um vídeo Em que eu use todas essas ferramentas manuais Pra lembrar os avós aí Meus tios que lembram muito da infância deles Com meu avô, ó Dois tipos de furadeira Gosto demais, demais, demais Pra parafusar antigamente era como, gente? Vocês sabem, né? Aqui, ó Daí, o Lucas Esqueceu aqui em casa Uma de fenda, hein? Tem que pegar de volta E uma de Philips, ó Chave de fenda e de Philips de mão Pra apertar Parafusadeira de mão, né? Agora você usa como? Parafusadeira elétrica Ou parafusadeira bateria, ó Com bit na ponta, ó Apertou Furou Essa aqui é de impacto também, forte Tangerine Tools Pra serrar Como é que era antigamente? Tinha? Tá até aqui em algum lugar Eu não sei onde tá aquele Aquele serrote grandão, meu Aquele Ficava um homem lá em cima da tora E outro aqui por baixo Eles botavam a tora gigante Num calço No meio da roça No meio da floresta E conseguiam serrar Com aquele Era um burpeão gigante Que eu esqueci o nome daquilo Ficava um em cima E outro embaixo Eu filmei isso lá no Rio Grande do Sul Em Gramado Indo de Gramado pra Canela Em pleno, assim Num local lá, né? No meio de uma tora Eles tiraram Botaram um boneco em cima Pra demonstrar Isso muito legal Uma hora eu vou recuperar Esses vídeos Vou trazer de volta São de 2016 Já vai pra 4 anos Então eu serrava o que? Primeiro eu serrava a tora na mão Depois aí Ela foi no vapor Depois Depois foi no moinho de água Aí depois veio a energia elétrica E fizeram as serras grandes Depois as serras pequenas Até surgir A energia Eram serrotinhos pequenos Assim Ou serrote mesmo Desses, ó Desses serrotões aqui E outros tantos Que se usava pra serrar madeira Abrir prancha Depois dela serrada Na serraria Você serrava a miudeza Com isso aqui Fazia sarrafa Tudo com isso aqui, ó Tá? Ainda vou trabalhar com isso, tá? Como é que se cortava Em curva antigamente, ó Serra tico-tico manual, ó Fininha a serra Isso aqui eu preciso restaurar Ela tem mais de 20 anos Que eu comprei na loja Na época Antes de ir pro sítio Nosso sítio é de 98 Então tá pra 21 anos Que eu comprei Ela já devia ser mais antiga, ó Tem que ajeitar Aqui tá um pouco frouxa, né? Parafuso borboleta aqui, ó Cortava até, ó Olha o tanto que ela entra Pra dentro de madeira Pra cortar em curva, ó Era assim Hoje Bateria É lógico Tem tico-tico com fio também Mas, ó Tem a serra-fita Que tá logo aqui do lado E outras tantas Eu tenho serra Tico-tico de mesa Tá lá com o amigo Daí Luca Já falei pra ele fazer Um projeto com ela Porque eu não quero Aquela serra mais Hoje serra sim Em curva, ó Aqui ou na serra-fita Antigamente Esse arquinho aqui Ou esses tipos de arco De vários tamanhos É que resolvia o problema De serrar em curva E mais Uma coisa que eu gosto demais Aqui estão as puas Daquelas de puas, tá gente? Elas tem esse cantinho assim, ó Obrigado a todos Que me doaram isso Pra encaixar na pua, tá? O que eu gosto também De manual? Formões Adoro formões Trabalhar com formão Muito bom Né? Ela cavava-se assim Hoje em dia Tem a furadeira de bancada Supre isso, né? Você usa a furadeira horizontal Pra fazer Furo e espiga, né? A espiga de um jeito E o furo de outro Antigamente só prego, ó Você pegava Usava esse monte de prego aqui, ó E martelo Pra pregar madeira Hoje em dia faz como? Tem um pinador Que você dá a primeira pregada Eles tem até 50 centímetros Esses mais compactos Caseiros E grampeador Pra grampear Pra fazer peça com couro Com outros tipos Então, gente São É o contraste Do antigo com o novo, né? Hoje na oficina Como eu comecei Reformando essa Essa planina aqui, ó Me lembrou, né? De mostrar agora As outras coisas Tava Tava quieto lá em casa No quarto estudando Que eu vou dar aula amanhã E resolvi Sargentos antigos, ó Esses tipos Chama sargento em C, né? Que é um C E os sargentões maiores De uma ascendeira antiga Eu tenho uns dois, três desses aqui Grandes, ó Eu tenho um de um metro e meio E esse de um metro e vinte Antes era sargentão assim De ferro Não tinha esses grampinhos Esses grampinhos de aperto Miúdos aqui, ó Aqui eu não vi, inclusive Esse, esse tipo Eu tenho grande dele também Esse é o contraste Da marcenaria antiga Ou da muito antiga Que era vapor Que era Movida pelo monjolo Lá de água, né? O moinho Ia Movimentava a roda de moinho, né? Aquilo movimentava engrenagem Tem gente que tem marcenaria Passando na televisão Esses dias Um cara Até hoje Um senhor Que as ferramentas dele São todas movidas a água Ainda, né? Aí a televisão filmou lá Muito bacana É isso, gente Vou deixar Um acelerado rapidinho De como eu Eu desmontei Montei essa bicha aqui Tá? Essa plana Modelo Rapier 600 Provavelmente da Stanley Se não adaptar Essa peça da Stanley aqui Ela é da Stanley Modelo Rapier Ou ela é Rapier E adaptar um pedaço Da Stanley aqui Valeu? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado meu Obrigado Eliseu Por me inspirar Obrigado Edson Zé Por me inspirar Pelo vídeo de ontem O Daí Lucas Pelo bate-papo Que bateu comigo E trocou ideia Antes de eu soltar Aquele vídeo Daquela forma Daquele um pouco De desabafo Tá? Espero que tenha servido E muito obrigado Aos que estão apoiando Esse vídeo aí Se eu conseguir tempo Eu vou responder A cada um com carinho Mas é muito comentário Eu não tive tempo ainda Do vídeo dos violões Eu retirei Os comentários Que eu achei pesados Em relação a me cobrarem demais Esse pessoal da luteiria Me perdoe Eu respeito a profissão Mas não aceito mais Esse tipo de interferência Quando eu estou só apenas Praticando uma atividade De marcenaria A roda aqui Para ajudar colegas Que tem instrumento Valeu gente Muito obrigado Bom resto de domingo Para todos Aqui ó Com a plana que eu ganhei Do meu amigo Tio Pedrinho Ela tem 45 centímetros Aqui de comprimento Tem uma quebrada Uma plana quebrada Aqui da Stanner Antiga relíquia também Que eu vou tentar arrumar Tem que botar uma solda Aqui ó Então hoje na oficina Gente Hoje na oficina É para isso É tentar Tentar arrumar Essas duas planas Aqui Valeu Vamos lá Vamos desmontar Ela Vamos desmontar Já joguei um pouquinho De desengripante Aqui nela Já joguei ali E Tchau, tchau. 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 Tchau.